E esses vagabundo que não tem o que fazer e tá vendo isso, beleza? Cês tão bem? Que eu tô tranquilo e calmo do melhor jeito possível naquela paz, tá ligado né? Meus parceiros, se você acompanha o canal, você tá ligado que eu sempre dou algumas dicas pra vocês relacionadas à roupa. Umas opções baratas de roupas que você tá usando, umas combinações da hora de você combinar ali, uma calça com uma bermuda, as cores, os tecidos, os tamanhos, enfim. Já dei várias dicas de moda aqui nesse canal, quem vê até pensa que nós é o que? Estilista, esquadrão da moda, sendo que não, eu sou um dos que mais amassa moda. Porém, parça, não é porque eu amasso a moda que eu não posso dar dica, né fiote? Não sou bobo. É aquela história, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, entendeu? Eu sei como se vestir bem, mas eu vou me vestir mal por opção. E meus manos, um estilo que tá muito em alta ultimamente é o Sport Life. É, que o nome mesmo já diz, é um estilo um pouco mais esportivo. Traduzindo Sport Life, seria tipo, vida esportiva. É, vida esportiva é uma parada dessa, né? O Sport Life, parça, ele é um estilo de rua, tá ligado? Um estilo street. É um estilo de maloqueiro mesmo, só que as roupas mais voltadas pro esporte, tá ligado? Não tem muita calça jeans, não tem muito esse bagulho. É um tecido mais esportivo, as roupas mais esportivas, tá ligado? A partir de 2020, parça, começou a fazer bastante sucesso esse estilo aqui no Brasil. O pessoal aqui se inspira bastante no pessoal da Europa, os franceses, os ingleses. Na periferia daqueles países, esse estilo é muito comum, até porque os modelos de roupa que eles usam, é mais acessível lá. Aqui já é um pouquinho mais caro, tá ligado? Mas mesmo assim o pessoal gosta, por quê? Porque une esse estilo gringo, e ao mesmo tempo une o estilo chavão, que a gente já conhece. Daqui do Brasil, tá ligado? Estilo de maloqueiro. Então o pessoal gosta de um funk, de um trap, de um rap. É o pessoal que adere a esse estilo Sport Life. É mó brisa, tipo assim, todos os maloqueiros de todas quebradas, de qualquer lugar do mundo, vai gostar desse tipo de estilo. Que é um estilo mais esportivo. É interessante, tá ligado? Mesmo antes do Sport Life, os moleque da quebrada sempre gostou dos tênis esportivos, das camisas de time, dos bagulho mais voltado pro esporte, tá ligado? E na gringa é a mesma fita, tá ligado? Mó brisa. E eu vou tá dando uma dica pra vocês de como escolher uma roupa da hora aí pra tá montando seu estilo Sport Life. Sem gastar muito, até porque nós é tudo como? Duro, liso. Mas não quer se vestir bem, chamar atenção, ser estiloso, né não? Não é porque nós é pobre e fake, né? Tem que andar zoado, todo mal trapilho. Mas antes da gente ir pro vídeo, família, vai deixando aquele like no vídeo. Se inscreve no canal se não for inscrito. Me segue no meu Insta, que é esse que tá aparecendo na tela. Você me seguindo por lá, você vai ficar mais próximo de mim, vai ficar sabendo quando vai sair vídeo novo e tudo mais. Então tá ligado, segue eu. E vem me acompanhando nesse vídeo, família, vem comigo. Mano, vamos começar de baixo pra cima no kit, porque parça, o tênis é a cereja do bolo do kit. Se você tiver todo trajadão, bonitão, aí você lança um sapatênis, estragou o kit. Pode ser o kit mais bonito, o kit mais louco. Botou um sapatênis, estragou. A não ser que seja um sapatênis da Lala. Aí vai. Mas também dependendo do kit, porque geralmente o sapatênis estraga a parada. Então vamos começar pelo tênis, que é ele que vai dar sentido pro nosso kit, pode pá? Mano, como eu falei no estilo Sport Life, o pessoal gosta do quê? De umas coisas mais esportivas. Por exemplo, os tênis. E um dos que são mais usados nesse estilo, parça, é o Nexhox 12 Mola, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. O Nexhox 4 Mola, tanto aqui no Brasil quanto lá fora também. Um dos mais famosos, e é um que você fala assim, esse moleque tem, esse maluco aí já tá tipo, meio caminhadado pro Sport Life, tá ligado? Já tá metade do kit Sport Life, que é o Air Max TN. O famoso Air Max TN Plus. Mano, esse boot é muito louco. Eu quero comprar um desse, mano. Muito chave, tá maluco. Ele é esportivo, altinho ali, pum, da hora. Dependendo da cor, vai combinar com tudo. Porque ele é um tênis muito louco, parça. É um tênis que passa um ar de esportividade e de chique ao mesmo tempo, tá ligado? O tênis parece ser caro. E realmente é. Hoje em dia tá custando uns mil reais um desse daí. Uns 800 reais por aí. Antes do estilo Sport Life ficar tipo, em alta e de ter as altas nos preços de tudo, né? Esse boot aí custava 300 e pouco, 400 e pouco. Agora tá logo o dobro. Cê é louco. Lá na Europa, parça, é papo de 70 euros, 40 euros um boot desse. Nossa, barato demais, tá ligado? Então tipo, pros caras que moram lá, pra ficar no estilo Sport Life, é barato. Já pra nós daqui, pra trampar, tem que juntar um dinheiro, tem que fazer uma dívida pra lançar um boot desse. Mas é muito louco. Comenta aí se você gosta desse boot. Outro boot também muito usado é o Vapor Max. Que é um dos tênis mais confortáveis. E ele é muito famoso, tanto lá fora quanto aqui. Confortável, levinho e tudo mais. Inclusive, se pá, eu vou logo comprar outro. Porque o que eu mais uso é o meu Vapor Max. Vou logo comprar outro, tá ligado? Agora subindo um pouco no kit, vamos pra parte das calças. Geralmente as calças usadas no estilo Sport Life, são as calças Sport. As calças meio que de taquitel, umas calças um pouco mais largas, outras um pouco mais apertadas, mais de um tecido sintético, aquele tecido de jogar bola. Inclusive, a que eu tô agora é nesse estilo, ó. Vou até tirar a calça aqui pra mostrar pra vocês. Se liga, ó. Essa aqui é a calça do Barça. Esse é um tipo de calça que se encaixa no estilo Sport Life. Tem aqui um zíper na barra, tá ligado? Pra ficar mais justinho. E grande parte das calças usadas no estilo Sport Life é esse tipo de calça. Independente da cor, mas o pessoal tá usando muito calça branca. E a mais usada é a calça preta. Mas calça azul escura o pessoal também usa. Essas cores um pouco mais escuras, tá ligado? Cinza o pessoal usa bastante. É mais essas cores neutras e escuras. Quando tá frio nós usamos calça, mas quando tá calor tem que usar uma bermuda, né? E também tem as opções pro Sport Life. Geralmente são as bermudas mais esportivas. Aqueles shorts de caminhada, tá ligado? Esse é o vestido de shorts que é mais usado pelo pessoal do Sport Life. Aí lançam desse daí, põe um bootzinho ali esportivo, fica chave. Joga meia na canela, fica chave, tá ligado? Agora subindo um pouco pro kit, vamos pra parte aqui das camisas, né? Geralmente as camisas mais usadas no estilo Sport Life é camisa de time. É, coisa que nós gosta, né? E você vê, já é um estilo que o brasileiro já gostava. E com esse estilo Sport Life encaixou bem. Lá na gringa, parça na Europa, que é muito famoso esse estilo. O pessoal usa muito camisa de time. Calça jeans, camisa de time com calça esportiva e um boot esportivo. Camisa de time é a mais popular nesse meio do Sport Life. Principalmente as da Nike. O pessoal gosta muito da Nike. Eu gosto tanto das da Nike, tanto das da Adidas. Gosto dos tênis esportivos da Nike e da Adidas. Umas calças da Adidas e da Nike também. Mas aí é questão de gosto. Mas no geral, parça, camisa vai ser as de time que vai ficar mais chave. Principalmente time europeu. Inter de Milão, Milan, Real Madrid. Tá ligado, fica na maior chave. E é claro que quando tá frio, ninguém vai ficar só de camisa, né? Então vai usar o quê? Uma jaqueta, um corta-vento, uma blusa. E um dos mais populares é o corta-vento. Porque ele já passa esse ar de esportivo. Então o corta-vento de tecido sintético, ideal. Independente da marca, pode até ser sem marca, que é sem erro. Aqui em São Paulo, o pessoal usa muito bobojaco também. Independente da marca, da Lacoste, da Nike, da Adidas, enfim. E fica da hora, tá ligado? Combina bastante. Passa um ar de tipo, um estilo de jogador. Tá ligado? Subindo um pouco no kit, indo pro boné. Geralmente os bonés mais usados são os bonés esportivos. Da Calend, da Nike, da Adidas, enfim. Todos esses bonés daquele tecido sintético, que fica de tecido sintético, mais esportivo. São os mais usados. Um bonézinho levinho é sem erro. Fica a maior chave, parça. Lança um kit desse sem erro nenhum. Então, meus irmãos, comenta aí se você acha da hora esse estilo de esporte life, ou se vocês acham zoado. E comenta qual marca que fica mais da hora num kit de esporte life. Da Nike, da Adidas, da Puma. Comenta que eu quero saber. Se gostou desse vídeo, deixa aquele like no vídeo. Se inscreve no canal se não for inscrito. Me segue no meu Insta, que é isso que tá aparecendo na tela. E até o próximo vídeo, galerinha. Um beijo.